O quarto de César Sacai continua praticamente do mesmo jeito. A mãe do jovem sempre entra no cômodo para lembrar do filho. César era torcedor do Corinthians e estava com essa blusa no dia do atropelamento. Eu sinto ele me abraçando, muitas vezes eu sonho com ele, eu escuto ele falando comigo. Muitas vezes eu escuto ele falando comigo, me dando orientação das coisas que eu tenho que fazer. César Sacai de Meirelles Reis tinha 24 anos e era filho único. O acidente que causou a morte de César Sacai aconteceu na noite de sábado, 21 de maio deste ano. César estava voltando para casa numa moto e ao passar por essa rotatória, na saída de Anápolis para a BR-414, foi atropelado por um caminhão. O jovem morreu na hora. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorros. Horas depois, o condutor do caminhão foi localizado. A polícia militar encaminhou ele para a central de flagrantes. O motorista passou pelo teste do bafômetro. De acordo com a polícia, o aparelho apontou 0,60 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Mesmo estando totalmente embriagado, pagou fiança de R$ 2 mil e foi liberado. O adesivo no carro da família pede por justiça. Quatro meses se passaram. O Ministério Público ofereceu denúncia por homicídio doloso. A justiça aceitou e, segundo Tamay, o julgamento está longe de acontecer. O que eu sei é que a primeira audiência que vai ter vai ser em abril de 2024 ainda. Então, essa demora que está deixando a família meio revoltada e preocupada também, né? Porque até lá eu fico imaginando. Ele pode, com certeza, ele deve estar bebendo ainda, deve estar dirigindo ainda. E quantos mais até lá. Se é que ainda ele vai ser julgado e condenado, né? Tamay não cansa de ver as fotos do filho. A dor é grande, a saudade imensa. Mas tudo o que ela quer é que a justiça seja feita e que o motorista do caminhão que causou a morte de César seja condenado e pague pela morte do filho. Nós vamos voltar a fazer mais manifestação. Eu vou fazer planfletagem aqui. Não vou deixar isso acontecer, isso cair no esquecimento, não.